Um galpão de pau a pique, chão batido bem molhado Num sorungo bem largado, aos costumes missioneiros Num canto velho rendeiro, faz que se apaga e se acende Até parece que entende, bailando ao som do gaiteiro E o chimareto se assanha, como trairá na isca E algumas até se arrisca, mordendo no bar de cacho E o rudicanteiro macho, que às vezes vai se apagando Mas o patrão vai voltando, cuidando o modo dos macho Macho, macho, macho Segue o sul no ala solta, e o gaiteiro somolento Já sentava ali pra dentro, aos gritos pro bolicheiro Pega, mas ganha parceiro, que a aurora agora se muda Nem que o cheiro tá que muda, se mistura o do canjeiro Eu dancei todas as marcas, com uma morena faceira Chinoca, flor de primeira, minha altura mesmo a idade Que se foi pra soledade Voltei pra casa solteiro, e o surungo de candeiro Só deixou pra mim saudade Que que achou do tranco, velho? Meio frouxão, né?